Aqui, beleza? Que o nosso SUS, houve registro de chapa, de chapas, de uma só, de uma só, beleza? Então, o inferno está no frente antes de o Luiz Castelo. O Luiz Castelo pediu, então, que depois entregue ao presidente a documentação, a documentação, o provatório, conforme foi exigido. Está aí, a documentação, não é isso? O documento, o endereço, mas já continuamos. Então, cumprido o trânsito legal, nós vamos só dar uma pausazinha para aguardar o segundo momento, a segunda provocação, com o número de presentes que estiverem aqui. Tá bom? Tem alguns chegando já, que já ligaram. Alguns nossos colegas, nossos favoritos, então, que a gente espera um títico. Mais tarde. Depois a gente vai virar para aguardar tudo. Vamos jantar, você vai virar para o Luiz. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Muito obrigado. Vem cá. 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 todos os povos que estão com o Paulo, tem uma pombinha fornecendo perto do meu avançado. Pessoal descontraído aqui na reunião da Academia de Letras, reunião para a eleição da nova diretoria, bienio 2016 para 2018. Lá vem a lua saindo, redonda que nem um queijo. Falou. Falou. Falou.